Saudações, pet friends! Bem-vindos ao site dos protetores. Eu sou o Nestábulo Ramos, autor da HQ Pet Contra Ameaça Biológica. Essa semana, aproveitando o embalo da postagem da semana passada, que foi sobre tubarões, essa semana o vídeo também é de tubarão. Tá parecendo meio a semana do tubarão aqui no site dos protetores, mas a gente gosta é assim, né? O vídeo foi enviado pelo Pedro Aurélio, podem ficar tranquilos, não tem cenas fortes, tá certo? Então vocês podem assistir com tranquilidade aí, que vocês vão gostar. Dá uma olhadinha aí pra gente comentar. Beleza, tá ali o cara na prancha, aí ele cai, o mar tá calminho. A primeira coisa que eu pensei, eu olhei ali pro litoral e eu pensei, parece que tá na Califórnia, sei lá. Mas, tudo bem, vamos nessa. Aí o vídeo segue, ele vai até a prancha. Nessa hora eu comecei a ficar preocupado com ele. Ele se distanciou bastante, muito rápido da prancha. Nessa hora eu pensei que o tubarão tinha pego ele. Aí, ali a gente já vê um pedacinho da barbatana. Aí você pensa, o que esse cara vai fazer agora? E eu fico aqui na expectativa pra ele enfiar a cara na água e ver logo o que é. E aí, é isso que aparece, um tubarão branco de mais ou menos uns 2 metros. Eu acho, né? Sei lá. Parece que é 2 metros. Ele fica desesperado. Mas pra sorte dele, o tubarão é um macho. Deu pra ver ali rapidinho que é um macho. Ele tava só investigando. Eu não sei se foi o tubarão que derrubou ele da prancha que tá aparecendo. Mas, nossa, o desespero do cara. E essas remadas só deixam o tubarão ainda mais curioso. Falei que o vídeo era tranquilo? Imagina se eu ia colocar um vídeo de ataque de tubarão aqui pra vocês assistirem. Nada disso. Mas, precisa ser muito louco pra você sair, pra surfar sozinho. Ainda mais ali no litoral da Califórnia. Eu creio que é o litoral da Califórnia ali, tá? Se for, é ainda mais perigoso. Porque é um dos lugares onde a população de tubarão é bem ativa. Tubarão branco. Tem muito tubarão branco naquela área. E, pra você sair, pra surfar dessa forma sozinho é muito perigoso. Então, acho que você tá se arriscando. É risco desnecessário arriscar a sua vida. Mesmo que você não morra, você pode sair bem machucado dessa história. Então, é preciso tomar cuidado. Você que é surfista, toma cuidado aí. Escolha os horários certinhos pra você poder surfar e se divertir. Toma cuidado aí com o amanhecer e o entardecer. Quando a noite vai chegando ali. E que esses são os horários onde eles são mais ativos, caçando. Então, pra você evitar esse tipo de encontro, toma cuidado com isso aí. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Dá o seu like aí. Compartilhe com os amigos. Chame os amigos pra conhecer aqui o nosso site. Tem muitas informações legais pra vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo. Próximo Pet News. Vou trazer um inseto bem interessante pra vocês. Pra gente falar. Mas não vou dizer qual é ainda, tá? É surpresa. A gente se vê então aí na semana que vem. Um grande abraço a todos e até breve. Tchau. 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 Tchau.